Fala pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui do NSFootball, o seguinte dia de análise, dia de Santos e Red Bull Bragantino pra vocês, a gente já vai direto pra análise sem perder um segundo. Vantagem por estilo de jogo, o que a gente tá chamando de estilo de jogo pra quem está chegando agora no canal? Santos jogando contra equipes parecidas com Red Bull Bragantino e Red Bull Bragantino jogando contra equipes parecidas com Santos, tá? Nesse caso, a gente tá falando de duas equipes que estão no mesmo pacote, tá? Estão no mesmo bolo de equipes que não são equipes que ficam tanto em posse da bola, tá? Então, estamos falando desse tipo. Quando a gente vai por estilo, o Red Bull Bragantino leva vantagem contra o Santos, 58 a 44, amplo favoritismo para o Red Bull. O grande detalhe é que não é em campo neutro, então assim, temos esse primeiro ponto, não é em campo neutro, não sendo em campo neutro, a gente passa a observar também o mando de jogo. O mando de jogo é favorável ao Santos. Grande favoritismo do Santos? Não, ligeiro favoritismo pelo mando. Então, você tem 52 a 48. O outro tinha 14 pontos de diferença para o Bragantino, né, por estilo de jogo. E você passa a ter 4 pontos de diferença para o Santos por mando de campo. Então, você tem aí mais ou menos a proporção do que é o estilo e qualidade da equipe, pro que é o mando de jogo presente aí na Vila, viu? Tá bom? Então, vamos agora à análise do mando de campo embaixo. Então, essa tabelinha que está aí embaixo é relacionada diretamente ao mando de campo. Quando a gente vai analisar as duas equipes, temos aí, e a gente sempre começa por isso, passe, progressão e as velocidades de recuperação. Então, o Bragantino pressiona mais, ou o Bragantino passa mais e progride mais. Então, esse é o primeiro ponto que a gente vai observar. Ah, Iago, mas vai ser um domínio do Bragantino, então, né? Porque você está falando que ele passa mais, recupera mais, faz tudo mais. Vai ser um domínio. Na verdade, não, porque todas essas notas que estão aí de passe, progressão, não são notas altas de nenhuma das duas equipes. As duas equipes preferem não jogar com tanta posse da bola. Para você ter uma ideia, e aí é importante a gente entender isso, se a gente pegar a progressão do Santos e dividir, dá 1.2, tá? E se a gente pegar a progressão e dividir, dá 1.2, tá? Então, assim, essa velocidade daqui para cá é mais ou menos a mesma daqui para cá. 1.2, 1.2, é bem parecido. Quando a gente fala de modelo de jogo, essas duas equipes, o que difere essa posse de bola é que ele pressiona um pouco mais. Pressiona um pouco mais, recupera um pouco mais, ataca mais rápido, com mais qualidade. Então, esse é o cenário que você tem para o Bragantino. Eu pressiono mais, recupero mais, ataco melhor. Com mais passe, mas progredindo proporcionalmente o mesmo que o Santos. Então, eu ganho mais metros, eu ganho os mesmos metros proporcionais, mas como eu passo um pouco mais, porque eu tenho mais qualidade, eu ganho mais metros. Tá? Essa é a conta. Quando a gente vai para a parte de ataque, o Bragantino consegue finalizar mais. Então, tende a finalizar. É muita diferença? Não. Não é muita diferença. Mas tende a finalizar mais. Mas quem tende a converter para gol? O Santos. Iago, como assim o Santos tende a converter para gol e não para o Bragantino? Basicamente, está falando do Marcos Leonardo. Resumindo bem a parada, é o Marcos Leonardo. Porque esse moleque vem jogando no Campeonato Brasileiro é um absurdo. E a gente fala pouco dele pela fase do Santos. A gente já vem falando aqui no canal já há muito tempo que ele é o melhor jogador do Brasileirão. E eu vou bater nessa tecla. Ele tem números melhores do que o Tiquinho. Ele tem um cenário muito mais desfavorável do que o Tiquinho. Mas esse ponto a gente não entra na análise em si. Só pelos números ele já levaria como o melhor jogador do Campeonato. Tranquilamente. Então, quando a gente vai para esse cenário, a gente está falando basicamente aqui do Marcos Leonardo. Se o Marcos Leonardo estiver numa tarde esperada, o Santos tende a fazer pelo menos um a dois gols. Se não estiver numa tarde esperada, aí famoso fudeu. Quando a gente vai para a parte de defesa, bloqueio e defesa, bloqueio Red Bull Bragantino, defesa, goleiro. Vantagens? Não muito grande em nenhum dos dois lados. Então, a gente acaba não pesando tanta mão. A principal vantagem do Santos é justamente com o Marcos Leonardo lá na hora de converter para a grupo. O que muda do Santos jogando na Vila em laranja para o Santos jogando em azul contra equipes parecidas com o Red Bull Bragantino? O que o Santos faz de estratégia? Basicamente, o Santos deixa de ter um pouco a posse. Você pode ver que o azul está dentro. Deixa de ter um pouco a posse. acaba tendo menos chutes, acaba pressionando menos, bloqueio e defesa acaba não interferindo tanto. O grande detalhe é, se o meu adversário também está bem postado lá atrás, se você consegue ter mais jogadores ali, você acaba tendo finalizações com menor qualidade. Por quê? Porque se eu vou ter que finalizar ou é de longa distância, ou seja, não é com o meu centroavante, é com o meu meia, ou é de curta distância, mas com muita gente bloqueando. Ou seja, piora a qualidade da finalização do Santos quando joga contra adversários parecidos com o Red Bull Bragantino, o que faz cair a chance de sucesso nas finalizações. Então, você pode até atingir a meta um pouquinho menos, mas a qualidade de finalização para converter para gol, aí cai bem. Então, essa é a vantagem estratégica do Red Bull Bragantino contra uma equipe parecida com o Santos. Isso interfere diretamente no como o Santos joga. Já o Red Bull Bragantino, o que afeta o jogo dele jogar contra uma equipe parecida com o Santos? Então, tem uma equipe mais secuada com o Santos, o Red Bull Bragantino tende a ganhar domínio no campo. Então, ele aumenta a passe, o Red Bull Bragantino jogando fora de casa, em laranja, em azul, aí na totela, vai o Red Bull Bragantino jogando contra equipes parecidas com o Santos. O Red Bull aumenta a passe, aumenta a progressão, aumenta as velocidades de recuperação, e nesse cenário, para ele, é muito favorável. Por quê? Porque ele aumenta a finalização, aumenta a taxa de conversão, aumenta a defesa do goleiro e aumenta o bloqueio. Como que ele consegue melhorar tudo? Basicamente, se a minha equipe adversária tem dificuldades, o Santos tem dificuldades ao longo da competição, está muito para trás, por mais que ela recupere e tente atacar o espaço, muitas das vezes, se eu pressionar um pouco mais alto, eu tenho tempo. A gente fala que não é uma questão de pressão no sentido de recuperação da posse, mas você vai temporizando a jogada. Então, você pressiona não para recuperar, mas para atrasar o adversário. Conforme você vai atrasando, você vai recuando a sua linha, e você volta a ter mais jogadoras, uma superioridade numérica na parte da defesa. Então, temos esse tipo de estratégia aí presente entre as duas equipes. Favoritos, para a gente dar uma conclusão para esse vídeo. se tiver que apontar um para a Gantino, mas ligeiríssimo, muito pouco, muito pouco. E é o que a gente falou, o Santos vai depender daqui para frente do Marcos Donato, principalmente nesses jogos. Então, se o Marcos Donato estiver numa boa tarde, talvez uma boa noite, porque quinta-feira à noite o jogo, se ele estiver numa boa noite, o Santos tende a ter um bom resultado, pelo menos, ganhar um ponto contra um dos líderes da competição, o que já é vantajoso para a disputa ali contra o rebaixamento. Já o Bragantino, vai depender de um coletivo funcionando super bem, e aí o Bragantino precisa melhorar muito a taxa de conversão. Então, se o Santos fizer um primeiro gol, tem o jogo na mão, porque o Bragantino, por mais que produza muito bem, no sentido de construção das jogadas, ainda tem uma dificuldade de conversão. Se melhorar isso, o Bragantino fica favorito. Mas, nesse momento, é um confronto muito equilibrado, com um pequeno favoritismo para a equipe do Bragantino, mas, assim, muito pequeno, quase empate seria o resultado mais provável. Tá bom? Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Gostou, curta, comente, compartilhe esse vídeo com o máximo possível de gente. E, é claro, se inscreva no canal e ative o sininho para receber todas as notificações. Um grande abraço a todos, obrigado pelo carinho pela audiência, e valeu, até a próxima! Tchau, tchau! Tchau, tchau!